E jogando nos seus domínios no Campeonato Brasileiro, seja da Série A ou da Série B, o Vitória foi o time que sofreu menos gols quando se trata de jogar a favor da sua torcida, né? E no GE, só deu Vitória na seleção do Campeonato Brasileiro da Série B. E será que um gringo vai jogar no Vitória em 2024? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Série B. Votação da central do GE elege seleção, craque e melhor técnico. Vitória lidera com seis jogadores e destaques individuais na edição 2023. Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense também tem representantes em um time ideal do Brasileiro. Campeão da Série B, o Vitória sobrou no Brasileiro em relação aos rivais e o bom futebol refletiu na seleção da competição, feita pelo Globo Esporte. O rubro negro baiano emplacou seis jogadores, além do craque, o zagueiro Wagner Leonardo e o melhor técnico, Léo Condé. E a seleção da Série B 2023 no esquema 4-3-3 foi a seguinte. Goleiro, Lucas Arcângio, vitória. Lateral direito, Zeca, vitória. Zagueiros, Wagner Leonardo, vitória. E Cabo Tanga, vitória. Lateral esquerdo, Alain Ruschel, juventude. Meio campistas, Alisson Criciúma, Felipe Matheus Criciúma e Neném Juventude. Atacantes, Osvaldo, vitória. Léo Gamalho, vitória. E Gustavo Coutinho, Atlético Goianiense. O técnico é o Léo Condé. O barradão foi um dos pilares do Vitória na campanha do título da Série B 2023. O rubro negro foi o melhor mandante da competição com 79% de aproveitamento e sofreu apenas 7 gols em 19 partidas. A marca é a melhor registrada pelos 40 clubes envolvidos nas disputas da primeira e segunda divisão nesta temporada. Veja os clubes com menos gols sofridos em casa nas Séries A e B. Vitória, 7 gols em 19 jogos. Vila Nova, 10 gols em 19 jogos. Criciúma, 11 gols em 19 jogos. Bragantino, Flamengo e Palmeiras, 12 gols em 17 jogos. Lembrando que neste momento a Série A ainda não acabou, faltam 3 jogos. Mirasol e Novo Horizontino, 12 gols em 19 jogos. E vamos abrir aspas para o treinador Léo Condé do Vitória. Abre aspas. O momento mágico que o Vitória vivenciou dentro da Série B. Fecha aspas. Resumiu. Léo Condé após o último jogo do Leão. Jogos em que o Vitória sofreu gols no barradão. Vitória 2, Atlético Goianiense 3. Vitória 0, Criciúma 1. Vitória 2, Sampaio Corrêa 1. Vitória 2, Novo Horizontino 1. E Vitória 1, Vila Nova também 1. E desses 7 gols o Vitória sofreu logo 3 para a equipe do Atlético Goianiense. Eu lembro desse jogo. Eu assisti esse jogo no Flow Esporte Clube e realmente naquela altura foi uma surpresa o Atlético Goianiense ter vencido o Vitória do Barradão por 3x2. Bom, naquela altura foi surpresa, mas acabou com que o Atlético Goianiense se classificou para a primeira divisão ao lado do próprio Vitória. Então, acaba que no contexto geral do campeonato não foi surpresa nenhuma. Foi um clube que estava brigando pelo título e brigando, sem dúvida, pela primeira divisão. Mas vem cá, será que um craque gringo vai jogar no Vitória em 2024? Aí vocês estão vendo uma foto de Luiz Soares posando com uma camisa do Vitória, né gente? Galera, é uma brincadeira, né pessoal? O Soares deve ter ganho aí uma camisa do Vitória, sei lá, de algum diretor, de algum torcedor do Vitória. E ele foi ali e posou com a camisa agradecendo, né? Sem dúvida nenhuma, o Soares não vai jogar no Vitória, né gente? Isso é só uma brincadeira para a gente descontrair aqui. O Soares tem contrato com o Grêmio e se não renovar para a próxima temporada, se o Grêmio alcançar uma Libertadores da América, ele deve terminar a carreira no futebol norte-americano, na MLS, né? Tem propostas do time do Lionel Messi, né? Por exemplo, tem propostas para jogar no time do Messi, que quem é o dono é o David Becker, né? Que, sem dúvida nenhuma, o Luiz Soares conhece muito bem. Mas já pensou o Soares no Vitória em 2024? Será que você gostaria de ter esse meio veterano jogando no Vitória? Rapaz, no começo desse ano, eu vi uma foto do Soares, ele bem gordinho, quando ele estava jogando no time lá do Uruguai, né? Ele bem gordinho, eu fiquei olhando assim, eu digo, porra, eu não queria Soares no esporte não. Eu pensando, né? No começo do ano, tá gente? Mas olhando direitinho o que ele fez pelo Grêmio nesta temporada, ele ainda dava um caldo, principalmente na segunda divisão, né? Mas o Vitória vai jogar na primeira divisão, né? Então, não sei. Tem também a vontade do jogador, né? Eu acho que o Soares já está mais para perto de terminar a carreira do que realmente continuar jogando em alto nível, né? Claro, eu falo terminar a carreira, mas se o Grêmio conseguir uma vaga na Libertadores, talvez ele até estenda o contrato por um ano mais para jogar a Libertadores pelo Grêmio e tentar esse título. Eu não me lembro se o Soares já foi campeão da Libertadores, tá gente? Realmente, eu não sei. Eu sei que ele jogou muitos anos na Europa e tal, mas eu não lembro se ele já foi campeão da Libertadores. Eu acho que não. Então, seria um título que faltaria no currículo do Soares, né? Ou então, ele vai jogar lá no futebol norte-americano e vai ser parceiro aí de Lionel Messi. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal e, mais uma vez, parabéns ao Vitória. Dominou a Série B de cabo a rabo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí